Bom, hoje é mais um dia de produção aqui no estúdio. Estamos aqui hoje com o Ricardo Sanz. Olha o nome do cara internacional. Ricardo Sanz! Ricardo Sanz! Ricardo Sanz! Uau! Ele vem aqui hoje para ouvir como é que vai ficar a moda dele. Vai ficar mais ou menos assim ó. Olha só. Ó. Tá vendo? Ah! A gente não vai cantar a música que vocês não sabem quando vieram aí, Ricardo. Surpresa! É isso aí! Mas ela só dá quando bebe, né? Quando bebe! Valeu, gente!